Livro A Coragem de Ser Imperfeito de Brené Brown, capítulo 5 Diminuindo a lacuna de valores Trabalhando as mudanças e fechando a fronteira da falta de motivação Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E o mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar resposta como líderes pais e educadores, de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. Estratégia versus cultura No mundo das empresas há um debate em curso sobre a relação entre a estratégia e a cultura, sobre a importância de cada uma. Enxergo estratégia como o plano de ação ou a resposta detalhada à pergunta O que queremos conquistar e como vamos chegar lá? Todos nós, famílias, grupos religiosos, equipes de projetos, professores, temos um plano de ação E todos refletimos sobre as metas que queremos alcançar e os passos que precisamos dar para sermos bem-sucedidos. A cultura, por outro lado, em vez de revelar o que queremos conquistar, diz muito sobre quem nós somos. Dentre as muitas definições complexas de cultura no contexto trabalhado aqui, aquela que mais coaduna com a minha visão é a mais simples. Como pioneiros do desenvolvimento organizacional, Terence Deal e Alan Kennedy afirmaram Cultura é a maneira como fazemos as coisas aqui. Gosto dessa definição porque me parece adequada para as discussões sobre todas as culturas, desde a grande cultura da escassez sobre a qual escrevi no capítulo 1, até a cultura organizacional específica, passando por uma cultura que define a minha família. As respostas às perguntas a seguir dizem muito sobre a cultura e os valores de um grupo, família ou empresa. 1. Quais comportamentos são recompensados aqui e quais são punidos? 2. Onde e como as pessoas estão gastando seus recursos, dinheiro, tempo e ação? 3. Que regras e expectativas são seguidas, impostas e ignoradas? 4. As pessoas se sentem seguras e apoiadas ao conversarem sobre como se sentem e ao falar sobre as coisas de que precisam? 5. Quais são os tabus? Quem costuma defini-los? 6. Que histórias são lendas e que valores elas disseminam? 7. O que acontece quando alguém falha, decepciona ou comete um erro? 8. Como a vulnerabilidade, a incerteza, o risco e a exposição emocional é percebida? 9. Em que medida a vergonha e a culpa são predominantes e como elas aparecem? 10. Qual é a tolerância coletiva para a inovação? 10. O desconforto de aprender, tentar coisas novas e dar e receber feedback é normal ou há uma grande valorização do status quo? 11. Como alguém que estuda a cultura como um todo, acredito que a força dessas questões está em sua capacidade de lançar luz sobre as ideias mais escuras de nossa vida. 12. Isolamento, desânimo e luta por valorização. 13. As questões não apenas nos ajudam a compreender a cultura, mas trazem à tona as discrepâncias entre o que falam e o que fazemos, ou entre as virtudes que defendemos e as que praticamos. 14. Meu amigo Charles Keeley usa o termo virtudes desejadas para descrever a lista enganosa de virtudes e valores em que se baseiam nossas melhores intenções. 15. Na parede de nosso escritório, em nossos sermões como pais e em nossa visão de empresa. 15. Se quisermos isolar o problema e desenvolver estratégias de transformação, temos que confrontar nossas virtudes desejadas com as praticadas, ou seja, como nós realmente vivemos, sentimos, agimos e pensamos. 16. Estamos vivendo de acordo com o que pregamos? 17. Responder a essa pergunta pode ser muito desconfortável. A fronteira da falta de motivação A falta de motivação é um tema subjacente à maioria dos problemas que vejo em famílias, escolas, comunidades e organizações, e ele assume muitas formas, incluindo algumas que discutimos no capítulo 4. 17. Nós nos desligamos, deixamos de nos envolver com as coisas para nos proteger da vulnerabilidade, da vergonha e da sensação de nos acharmos perdidos e sem objetivos. 18. Também fazemos isso quando percebemos que as pessoas que nos lideram, o chefe, os professores, o diretor, o clérigo, os pais, os políticos, etc., não estão cumprindo com o contrato social estabelecido. A política é um grande exemplo de descumprimento do contrato social. Políticos de todos os partidos fazem leis que eles não são obrigados a cumprir ou que não os afetam e adotam comportamentos que levariam quase todos nós à demissão, ao divórcio ou à prisão. Eles representam valores que raramente aparecem em seu comportamento, e assisti-los culpar e envergonhar uns aos outros é constrangedor para nós. Eles não estão cumprindo a sua parte no contrato social e as estatísticas sobre o comportamento dos eleitores às urnas e votos brancos ou nulos mostram que estamos bastante desanimados com essa situação. Temos outro exemplo disso nas comunidades religiosas. Primeiro, falta de motivação nessa área é geralmente consequência de líderes não estarem vivendo de acordo com as virtudes que pregam. Segundo, em um mundo cheio de incertezas, ficamos ansiosos por algo absoluto. É a reação humana para o medo. Quando os líderes religiosos utilizam nosso medo e a necessidade de mais certeza, retirando a vulnerabilidade da espiritualidade e transformando a fé numa cartilha de regras e consequências, em vez de nos ensinarem a enfrentar o desconhecido e abraçar o mistério, todo o conceito de fé perde o sentido. Fé menos vulnerabilidade é igual à política, ou ainda pior, a fanatismo. O verdadeiro comprometimento espiritual não é construído sobre a submissão, mas é produto do amor, da aceitação e da vulnerabilidade. Portanto, impõe-se a questão. Se não criamos intencionalmente, nas famílias, nas escolas, nas comunidades e nas empresas, culturas que alimentam a falta de motivação e o isolamento, como isso acontece? Onde está a lacuna entre as duas coisas? A lacuna começa aqui. Não podemos dar às pessoas o que não temos. Quem somos importa infinitamente mais do que o que sabemos ou queremos. A distância entre as virtudes praticadas, o que de verdade nós fazemos, pensamos e sentimos, e as desejadas, o que desejamos fazer, pensar e sentir, é a lacuna de valores, ou o que chamo de fronteira da falta de motivação. É onde se perdem empregos, clientes, alunos, mestres, congregações e até mesmo filhos. Podemos dar passos largos, saltar sobre as grandes lacunas de valores que enfrentamos em casa, no trabalho e na escola. Mas em algum ponto da jornada, quando essas fronteiras chegam a um grau intolerável, nós ficamos perdidos. Essa é a razão porque as sociedades desumanizadas produzem os mais altos níveis de desmotivação. Elas criam lacunas de valores com os quais seres humanos reais não conseguem lidar. Vamos dar uma olhada em alguns temas comuns que surgem no contexto das famílias. Em cada um dos casos, há uma lacuna significativa entre as virtudes praticadas e as desejadas, formando-se essa perigosa fronteira de falta de motivação. Primeira, virtudes desejadas, honestidade e integridade. Virtudes praticadas, arrumar desculpas e deixar rolar. A mãe está sempre dizendo aos filhos que honestidade e integridade são importantes e que colar na escola não é um comportamento tolerado. Um dia, quando eles entram no carro depois de uma compra demorada no supermercado, a mãe descobre que a moça do caixa não registrou as latas de refrigerante que estavam no fundo do carrinho. Em vez de voltar ao mercado, ela dá de ombros e diz O erro não foi meu. Eles estão tendo lucro de qualquer maneira. Segunda, virtudes desejadas, respeito e responsabilidade. Virtudes praticadas. É melhor fazer de maneira mais rápida e fácil. O pai está sempre falando em casa sobre a importância do respeito e da responsabilidade. Mas quando Danilinho quebra de propósito o novo brinquedo de Juliana, está mais preocupado com seu iPad para se sentar com os dois irmãos e ensinar a eles como cuidar das coisas do outro. Em vez de mandar Danilinho pedir desculpas e fazer as pazes com o irmão, ele dá de ombros e pensa Garotos são a si mesmo e manda os dois irem para o quarto. Terceira, virtudes desejadas, gratidão e respeito. Virtudes praticadas, zombaria, desvalorização e desrespeito. A mãe e o pai se sentem desvalorizados e estão cansados das demonstrações de falta de respeito dos filhos, mas o casal grita um com o outro e se trata com xingamentos. Ninguém na casa diz por favor ou obrigado, incluindo os pais. A mãe e o pai praticam a humilhação entre si e com os filhos e provocam todos os membros da família a ponto de fazê-los chorar. O problema é que os pais estão querendo incutir padrões de comportamentos, sentimentos e pensamentos que seus filhos nunca tiveram como modelo. Quarta, virtude desejada, impor limites. Virtudes praticadas, rebeldia e frieza. Manuela tem 17 anos e sua irmã mais nova, Daniela, 14. Os pais delas adotam uma política de tolerância zero para cigarro, bebida alcoólica e drogas. Infelizmente, isso não está funcionando. As duas filhas já foram pegas fumando e Manuela foi suspensa do colégio porque a professora encontrou vodka em sua garrafa de água. Manuela olha para os pais com raiva e diz Vocês são os hipócritas! E aquela festinha regada a álcool que vocês frequentavam na época do colégio? E quando minha mãe foi presa? Vocês acharam graça quando nos contaram isso? Até fotografia nos mostraram. E agora, vamos dar uma olhada no poder das virtudes alinhadas. Primeira, virtudes desejadas e praticadas, vínculo emocional e sentimentos respeitosos. A mãe e o pai tentaram incutir na família uma ética de preocupação com os sentimentos. Certa noite, Fernando chega visivelmente preocupado de seu treino de basquete. O segundo ano da faculdade tem sido difícil e o técnico de basquete está no seu pé. Ele joga a mochila no chão da cozinha e corre para o andar de cima da casa. A mãe e o pai estão na cozinha cuidando do jantar, mas reparam na atitude de Fernando. O pai desliga o fogão, a mãe comunica ao filho mais novo que eles estão indo conversar com Fernando e pede a ele que lhes dê esse tempo a sós. O casal sobe e se senta na beira da cama com o filho. Sua mãe e eu sabemos que as últimas semanas têm sido bem difíceis. Diz o pai, nós sabemos como você se sente, mas desejamos saber. Esse período também foi difícil nas nossas vidas e queremos estar ao seu lado nisso. Este foi um grande exemplo de como diminuir a lacuna de valores e fortalecer o vínculo. Na entrevista, o pai me contou que isso fez todos eles se sentirem muito vulneráveis e que chegaram até a chorar. Ele disse que compartilhar as próprias dificuldades da juventude com o filho realmente melhorou o relacionamento entre eles. Quero enfatizar que esses exemplos não são ficção. Eles foram citados em minha pesquisa. Sei que não podemos ser modelos perfeitos o tempo todo, mas quando nossas virtudes praticadas estão frequentemente em conflito com as expectativas da cultura que nos cerca, o descomprometimento é inevitável. Se a mãe está exausta depois de uma compra no mercado e vai embora sem pagar uma vez, pode até não ser um grande problema. Porém, se o Eu vou embora a si mesmo porque o erro não foi meu se tornar uma regra, ela vai precisar flexibilizar suas expectativas em relação às transgressões dos filhos. Se ela liga o carro e vai embora sem pagar, mas logo depois se senta com os filhos e diz com sinceridade, Eu deveria ter voltado e pagado pelo refrigerante, mesmo que o erro não tenha sido meu. Mais tarde, eu vou voltar lá. Isso é incrivelmente forte. A lição aqui é, É permitido ser imperfeito e cometer erros nessa casa, mas eu quero viver de acordo com os meus valores. Precisamos agir corretamente sempre que pudermos. O exemplo sobre a vodka no lugar da água é emblemático de um conflito comum entre pais e filhos. Ouço os pais dizerem o tempo todo, Eu era terrível e fiz coisas que não quero que meus filhos façam. Devo mentir sobre o meu passado? Como uma pessoa que também já aprontou as suas, não acha que a questão seja mentir ou não. É mais uma questão de o que e como contamos. Primeiro, nem tudo o que nós fazemos ou fizemos é da conta de nossos filhos. Da mesma forma que, quando eles virarem adultos, nem tudo o que eles fizerem será da nossa conta. Portanto, devemos examinar a motivação para contar determinada história e deixar que o que estamos tentando ensinar aos filhos governe essa decisão. Segundo, ter uma conversa sincera com os filhos sobre drogas e bebidas alcoólicas e falar das experiências que tivemos com isso pode ser útil. Mas classificar o que vivemos como algo muito descolado, ressaltando a importância de ser rebelde, pode estar em desacordo com os valores que desejamos que os nossos filhos adotem. Como demonstram esses exemplos de virtudes desejadas versus virtudes praticadas, se quisermos nos reconectar e retomar o vínculo um com o outro, precisamos diminuir a lacuna de valores. Diminuir a lacuna de valores é uma estratégia de ousadia. Devemos prestar atenção no espaço que separa o lugar onde estamos do lugar onde queremos estar. E, mais importante, precisamos praticar as virtudes que consideramos importantes em nossa visão de mundo. Diminuir a lacuna exige tanto acolher nossa vulnerabilidade quanto perseverar no enfrentamento da vergonha. Seremos cobrados a dar resposta como líderes, pais e educadores de maneiras novas e incômodas. Não precisamos ser perfeitos, mas temos que estar atentos e comprometidos para alinhar nossos valores com nossas atitudes. E devemos estar preparados. Os gremlins vão agir com força máxima, pois eles gostam de atacar exatamente quando se está a um passo de pisar na arena, ficar vulnerável e assumir alguns riscos. Nos próximos dois capítulos, vamos utilizar os conceitos que introduzi aqui sobre como se arriscar corretamente e dizer o que é preciso fazer para promover o comprometimento e transformar a maneira como agimos no papel de pais, educadores e líderes. As três perguntas a seguir irão guiar estes capítulos. 3. Como podemos diminuir a lacuna de valores e viver com ousadia nas escolas, nas empresas e nas famílias? 3. Como podemos diminuir a lacuna de valores Obrigado.